Como é que eu vou furar o soro com a agulha e não contaminar? Primeiro eu empurro, né? Aqui, ó, a parte pequenininha, certo? Não toca. Olha só isso aqui, certo? Você vai abrir. Presta isso, arregala o olho. Abrir. Não toca na parte do canhão, que é o canhão da cozinha. Toca na tampa, certo? O grau cirúrgico que tá estéreo. Você pega o canhão agora e segura nesse grau cirúrgico por dentro. Tira a tampa. Fura o soro. E aí está pronto pra uso. Mas abrir é pra usar, né? Pra deixar guardado horas e horas não. É só na hora. Até a próxima aula. Tchau.